Olá amigos, eu sou Mauro Brôcoli, sejam bem-vindos ao meu canal, não esqueça, inscreva-se e também deixe o like, tá bom? Hoje vou dar três dicas de como ter uma sonoridade grande, uma sonoridade impressionante. Isso vai fazer com que o seu violoncelo soe muito mais, vai todo mundo perguntar que violoncelo que você tem, que tem um som grande, pois é, muitas vezes isso tem a ver com a técnica que a gente usa, a técnica de mão direita, a técnica do arco, então vamos lá, primeira dica, fique atento ao ângulo do arco em relação à corda, olha lá, o ângulo, primeiro usar quando você quer um forte, tirar mais som do instrumento, tocar solos, você coloca mais crina na corda, usa toda a crina, não só metade, a gente usa meia crina quando vamos tocar uma peça que não exige tanta sonoridade e que a gente quer mais leveza no arco. Então, olha lá, tem que estudar um pouco esse ângulo aqui, ó, o ângulo a gente consegue mexendo aqui com os dedos, não é com o pulso, tá? Então, com os dedos. Então, estude meia crina, faça, toca alguma música ou faça alguma escala. Toquei com meia crina, agora com toda. Ele dá um som mais agarrado, né? Então, é um som que a gente tem que controlar melhor a sonoridade. Segunda dica, o ângulo em relação, primeiro falamos o ângulo da crina aqui, agora o ângulo do arco se aponta pra baixo ou aponta um pouco pra cima ou reto? Vamos lá. Nós temos essas entradas do violoncelo aqui na madeira que são feitas pra passar o arco. Se o violoncelo continuasse a caixa dele aqui, a gente bateria o arco na caixa, no tampo da frente aqui do violoncelo. Então, esse, na verdade, ele é feito exatamente na medida certa pra que a gente passe com o arco no meio deles. Então, na primeira corda, a gente passa no meio aqui desse lado, do meu lado esquerdo, e na quarta corda, na corda mais grave, a gente passa com o arco aqui, no meu lado direito, bem no meio dessa entrada que a gente tem aqui. Isso é o que a gente aprende e como se deve tocar. Então, na quarta e terceira corda, a gente deixa a ponta um pouquinho caída pra lá. E na segunda, na primeira e segunda, a gente traz a ponta pra nós. Isso dá uma sonoridade, um som mais fácil de sair. Sai um som pra tocar barra, pra tocar música barroca, é um som adequado, que não falha as notas. Falha menos, né? Porque é difícil manter o controle e não falhar as notas. Nessas cordas de aço, principalmente. Então, agora, a dica que eu vou dar pra vocês é a seguinte. Na primeira e segunda corda, inverta isso quando você quer mais som e tocar forte. Só quando tocar forte. Isso vai dar mais contato aqui na ponta. Então, ao invés de tocar... Você vai tocar um pouco, jogar a ponta um pouco pra lá. Isso dá uma sonoridade mais agarrada. Não sei aqui na gravação se os meus microfones estão captando. Espero que sim, que vocês sintam essa diferença. A terceira dica valiosa. Olha lá, tô passando alguns segredos pra vocês dos profissionais aí. Muita gente, às vezes, não conta essas coisas porque não quer competição, hein? Eu não ligo pra isso, não. Vamos lá. A terceira dica que eu quero passar pra vocês é em relação à... A posição do arco ou mais próxima do espelho ou mais próxima do cavalete. Bom, quando a gente quer tocar com um som mais piano e mais doce, a gente vai ficar aqui mais próximo do espelho. E quando a gente quer um som mais agarrado e mais forte, a gente vai descendo um pouco mais próximo do cavalete. Tudo isso tem um limite, tá? Teoricamente, assim, nas primeiras posições, não dá pra gente descer muito o arco porque senão o som fica áspero. Se torna ponticello. Aquele... Aquele... Efeito que vocês devem saber que é aquele de o som ficar bem metálico. Né? Então, a gente não quer isso. A gente tá falando aqui de uma sonoridade brilhante e clara. Então, mas a gente tem que explorar o máximo possível descendo isso. Então, quando eu estiver tocando aqui... Tenta descer um pouco mais o arco, mais próximo do cavalete. Dá um som mais agarrado. E a gente, quanto mais próximo do cavalete, menos arco precisa usar. Então, o que acontece? O arco se torna maior. Né? Assim, a sensação que nós temos é que o arco é maior. Porque a gente consegue ficar mais tempo... Aqui em cima... A gente não consegue gastar o arco, né? Por isso que muitas vezes na orquestra a gente tem lá uma arcada marcada e todo mundo fala, né? A maioria das pessoas falam... Olha, precisa dividir o arco porque não dá. O arco acaba. É, mas tem um pouco da técnica. Se você descer o arco, ele vai durar muito mais com um som grande. Então, presta atenção nisso. Três dicas valiosíssimas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, tá? Então, eu vou demonstrar aqui um pouquinho com o concerto... Com a entrada do solo de violoncelo no concerto de Divojac. Para que vocês tenham aí na prática um pouquinho do que eu faço... Da técnica que eu utilizo para tirar um som grande. Tá bom? Vamos lá! Isso aí! Tá bom? Até mais! Até o próximo vídeo! Um abraço! Tchau!